FIA e Fórmula 1 se manifestam sobre o caso Christian Horner e Red Bull e Racing Bulls, Visa, Cash App Racing Bulls estão com alguns segredos que começam a aparecer e estão indicando que a McLaren estava certa em termos de suspeitas de uma parceria um pouco maior do que deveria ser entre as duas equipes. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do E-Saca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tirei o domingo para dar aquela descansada, então agora nós vamos com tudo porque a Fórmula 1 volta esta semana com a pré-temporada. E para você já ficar muito bem trajado para essa ocasião, tem a Paddock BR com camisetas de todas as equipes e pilotos, tem a do Hamilton na Ferrari que está vendendo horrores, além também de algumas camisetas da Mercedes, da Red Bull, a gente vai estar muito bem vestido, você tem desconto e frete grátis com o cupom E-Saca F1, então não deixe de entrar lá, 100% algodão, não encolhe, o link está aí na descrição, entre pelo link e também coloque o cupom para você ter esse desconto. A nossa primeira notícia de hoje é sobre a manifestação oficial de FIA e Fórmula 1 sobre o caso Christian Horner, isso porque a Fórmula 1 soltou uma nota falando que sabe da investigação da Red Bull, espera que o assunto seja esclarecido na primeira oportunidade após um processo justo e completo e até que termine o processo todo, não vai comentar mais nada. Já a FIA também foi pelo lado do vamos comentar mais somente quando saírem os resultados, porém a FIA se mantém comprometida na busca dos mais altos padrões de integridade, justiça e inclusão dentro do esporte. O que isso significa na prática, para você que às vezes acha que é só uma notinha padrão, que é comum né, o pessoal solta uma notinha padrão e tudo mais. Lembra que falei em algum vídeo recente, não vou lembrar se foi o último, penúltimo que for, que está manchando a imagem da equipe, do grupo Red Bull, do Christian Horner, isso pode começar a espirrar para outros, tanto é que a Ford já se manifestou, agora a Fórmula 1, pois é, a imagem de todo mundo está ligada nessa história. Se você tem uma acusação séria contra o Christian Horner e não for tomada alguma medida compatível com aquela acusação, se for provada, claro, Então, pode manchar todo mundo nessa brincadeira. Você reparou que esses comunicados saíram após a última matéria do Telegraph, falando que a acusação é sim de cunho sexual? Pois é, por mais que eu prefira manter como rumor, já que nós não temos confirmações e a história está muito estranha, porque como é que o Telegraph tem acesso ao dossiê, que é particular da Red Bull e a própria Red Bull falou que não vai soltar mais nada sobre o caso, enfim, como é que está acontecendo esse tipo de coisa? Mas a Fórmula 1 e a FIA viram o seguinte, a situação ficou ruim, a acusação é grave e nós precisamos nos posicionar, porque senão vai sobrar pra gente. Até porque a FIA tem, pelo seu regimento, a possibilidade, a autoridade de intervir caso ache necessário. Então, por exemplo, o Christian Horner realmente ficou numa situação muito difícil, foi provado e tudo mais, mas a Red Bull decidiu manter o Christian Horner. A FIA, se ela quiser, ela pode chegar e falar, ó, vamos cortar o mal pela raiz, tira o cara, porque ela pode intervir nessas circunstâncias, já que a Fórmula 1 é um produto FIA e está atrelado à imagem da FIA, está atrelado a todo o ecossistema FIA, ainda mais na Fórmula 1, que é o principal produto da FIA, nós devemos dizer. Então, esse comunicado, tanto de FIA quanto de Fórmula 1 é o seguinte, a gente espera que vocês façam isso o mais rápido possível, nós não vamos fingir que não está acontecendo nada, estamos passando uma mensagem pro nosso público de que estamos acompanhando e queremos que tudo seja resolvido de forma justa, então façam isso o mais rápido possível. E tem notícias já citando que a Red Bull quer concluir esse processo antes do primeiro grande prêmio. Acho que antes da pré-temporada é muito difícil, a pré-temporada é daqui a dois dias, mas antes do primeiro grande prêmio deve ser possível concluir isso. Vamos acompanhar e esperar pra ver, o caso é sério, reiterando aquilo que disse em outros vídeos. Agora vamos falar sobre Red Bull e a Toro Rosso, eu tô com Toro Rosso na cabeça por conta da pintura, mas é Visa Cash App RB. Isso porque o Michael Schmidt nos traz uma matéria excelente, vai estar na descrição, como sempre, deixo as pontos pra vocês. Mas se tem alguém que ainda acha que eu invento as notícias, eu não invento, tem um pessoal que fica bravo comigo falando você tá comentando sobre tal coisa, você tá falando, o pessoal comentando, mas gente, eu apenas passo aqui o que tá acontecendo nos principais portais. Eu não sou responsável pelas matérias, tanto é que sempre digo que é rumor, que é opinião, fato, etc. Mas vamos lá, o Michael Schmidt traz uma matéria excelente falando de um possível problema entre Red Bull e Visa Cash App. Isso porque nós sabemos que agora a Visa Cash App tem uma base em Milton Keynes, a Visa Cash App vai ficar mais próxima, comprou tudo o que podia da Red Bull, nós sabemos disso tudo e a McLaren e algumas outras rivais já falaram, estamos de olho e a McLaren foi mais incisiva, fazendo carta aberta, falando que isso não pode acontecer, que isso tem que acabar e tudo mais. Enfim, a McLaren tá vendo uma possibilidade aí da Visa Cash App começar a incomodar lá em cima nos próximos anos. Talvez não em 24, mas nos próximos anos. E é aí onde entra o ponto central. O RB20 não foi mostrado de forma facilitada para os jornalistas no dia da apresentação. Saíram aqueles renders, mas os renders podem ser completamente diferentes do carro por si só, e a Red Bull escondeu várias partes através de iluminação. Inclusive tinha uma tampa, vamos assim dizer, um objeto tampando determinadas partes do carro, principalmente inferiores. Então não dava para tirar foto, por exemplo, da parte baixa do assoalho, as entradas dos canais Venturi. Então como você pode analisar a Red Bull com isso? Outra coisa que também chamou a atenção é que a Red Bull não colocou ainda em documento oficial a geometria da suspensão, o que também dá a indicar que eles têm alguma carta na manga disso aí, já que assoalho e suspensão estão sendo fatores primordiais para esse regulamento. Também é dito que a Red Bull está escondendo alguma coisa no nariz do carro, aquele nariz que começa na primeira camada da asa. Pode ser alguma solução de redirecionamento de ar que ela não quer que os rivais vejam. Outra coisa que está chamando a atenção é que a Red Bull estaria escondendo as tais guelras, já que num conceito tão agressivo como o deles, você precisaria de bastante espaço para resfriar, para tirar o ar quente. E a Red Bull parece que tampou uma área também, onde seriam as guelras na lateral. E o que isso tem a ver com a Visa Cash App? É aí que o negócio fica interessante. A Visa Cash App foi para a pista, colocou imagens longe do seu carro, não deixou o carro ser filmado de forma detalhada, só que conseguiram já ver alguns detalhes em relação aos renders que foram apresentados pela equipe. O carro é diferente. Por exemplo, a entrada de ar dos sidepods está diferente. Nos renders, o lábio inferior é maior, enquanto o carro na pista, o lábio superior era maior, como é o da Red Bull apresentado. O bico do carro da Visa Cash App também é muito parecido com o da Red Bull. E a lateral do carro também está sendo muito parecida com a Red Bull em alguns aspectos. O que isso significa na prática? Determinadas áreas que não necessariamente você precisa fazer igual a outra equipe para ter performance, está sendo copiada milímetro por milímetro pela equipe irmã. E a equipe mais velha fez questão de esconder algumas coisas, enquanto a irmã tentou enganar todo mundo com imagens, entre aspas, distorcidas ou alteradas, adulteradas. O grande ponto aqui é que a McLaren está de olho nisso tudo, e muito provavelmente, assim que os carros forem para a pista na pré-temporada, vão considerar um protesto. Nós sabemos que as equipes já vão olhar para a asa da Mercedes, por exemplo, o Helmut Marco já falou isso, então deve rolar algum protesto, se não rolar é porque o pessoal vai copiar. Em relação a Red Bull e a Visa Cash App, a mesma coisa. Deve já rolar um protestinho da McLaren para ver quais são as soluções e se tem alguma cópia fora do regulamento. Porque caso você não saiba, o problema não é você aparecer com o exterior parecido com o de outro carro. O problema é se soluções internas estão também idênticas à de outra equipe, principalmente uma equipe em que tem uma ligação tão próxima como Red Bull e Visa Cash App. A partir do momento em que, por exemplo, protestarem a suspensão, já que a Red Bull ainda não colocou o dado oficial da sua suspensão, que pode ser parecida com a suspensão apresentada na Visa Cash App, aí a Red Bull vai ser obrigada a explicar para a FIA toda a solução, a Visa Cash App também vai ser obrigada a explicar de onde tirou aquele conceito e tudo isso vai ter que ser revelado para o público, para todas as equipes, porque é isso que o regulamento prevê. Nada fica escondido. Por isso tem a polêmica do motor Ferrari lá de 2019. De acordo com o regimento, com o regulamento, você tem que expor as soluções. Por isso que muito provavelmente teremos esses protestos, principalmente vindo da McLaren, já que Red Bull e Visa Cash App estão escondendo muita coisa e adulterando imagens e que quando foi para a pista a Visa Cash App tinha coisa parecida com a Red Bull. Vamos esperar para ver. É uma novela que não começou agora e não vai terminar agora. Isso já vem de anos e vai continuar por muitos anos enquanto a Red Bull tiver uma segunda equipe e também vai sempre acontecer, por exemplo, com a Haas, toda vez que ela fizer uma corrida boa. Aí vão protestar, vão falar que ela está tendo informação privilegiada à Ferrari, que é o que sempre acontece quando a Haas vai bem. Então é isso. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E também te convido a entrar na Instant Gaming para comprar os principais jogos do mercado, os lançamentos por um preço super acessível. Link na descrição. E também a Amazon tem produtos para você aí e também um link geral para você comprar outros produtos. Mas entrando pelo nosso link, eu agradeço muito você nos ajuda. Um grande abraço, valeu e falou!